AVENÇÕES 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 VELA 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 AINDA 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 AVENÇÕES AVENÇÕES AFFEIÇOAD 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 Já já Rápido Palácio 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 Desaparecer 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 Vantagem 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 Plano 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 Abençoe Abençoe Vela Vela Ainda Ainda Afeiçoado Afeiçoado Já Já Rápido Rápido Palácio Palácio Desaparecer Desaparecer Vantagem Vantagem Plano Plano Roubar 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 Maravilha 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 Cunitaz 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 Jornal 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 Bastante 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 Ângulo 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 Machucar Fechares 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 Pele 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 Roubar Roubar Maravilha Conheitar Conheitar Jornal Jornal Bastante Bastante Ângulo Ângulo Viagem Viagem Machucar Machucar Fechares Fechares Pele Pele Adulto 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 Maconha 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 Mince 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 Solto 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 Comunicar 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 Unidade 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 Provável 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 Pessageiro 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 Extensão 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 Apesar 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 Adulto Maconha Maconha Mente Mente Solto Solto Comunicar Comunicar Unidade Unidade Provável Provável Pessageiro 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 Extensão Extensão Apesar Apesar O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Período 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 Crescer 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 Tal 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 Travesseiro 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 Exigem 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 atrás, 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 muito, muito, muito. Pumão, 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 Droga, 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 DROGA O SUFICIENTE O SUFICIENTE PERÍODO PERÍODO CRECER CRECER TAL TAL TRAVESSEIRO TRAVESSEIRO EXIGEM EXIGEM ATRÁS ATRÁS MUITO MUITO PULMÃO PULMÃO DROGA DROGA PREGUIÇOSO 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 Repetir Repetir Montante 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 Soma 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 Joalharia 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 Selvagem 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 Negrau 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Trimestre 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 Vários 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 Preguiçoso Preguiçoso Repetir Repetir Montante Montante Soma Soma Joalharia Joalharia Selvagem Selvagem Negrau Negrau De Várias De Várias Trimestre Trimestre Vários Vários Carreira 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 Anjo 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 Circa 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 Explicar 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 Tesouro 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 Vergonha 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 Polo 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 Estranho 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 Riqueza 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 Carreira Carreira Anjo Anjo Circa Circa Batalha Batalha Explicar 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 Tesouro Tesouro Vergonha Vergonha Polo 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 Estranho 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 Riqueza 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 Taxa 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 Prazo 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 Experiência 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 Elvo 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 Falso 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 Lógico 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 Cru 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 Efeito 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 Relativo 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 Adicionar 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 Taxa Taxa Prazo Prazo Experiência Experiência Alvo Alvo Falso Lógico Lógico Cru Cru Efeito Efeito Relativo 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 Adicionar Adicionar Inferno 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 Chefe 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 Montanha Sussurr Montanha 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 Deslizar 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 Nativo Nativo Adormecido 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 Exército 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 Inferno Inferno Cerimônia Cerimônia Chefe Chefe Palestra Palestra Sussurro Sussurro Montanha Montanha Deslizar 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 Nativo Nativo Adormecido 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 Exército 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 Dividir 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 DINHEIRO CAPÍTULO CAPÍTULO PERCEBER 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 CONTINUAR 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 VIVO 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 TIGELA 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 MASTIGAS 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 LÍNGUA 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 DIVIDIR 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 DINHEIRO 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 CONTINUAR 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 Mastigar Língua Língua Advertir Advertir Curioso Curioso Permanecer 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 Humor 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 Complexo 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 Planeta 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 Trovão 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 Rocha 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 Trovão 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 Romântico Curioso Permanecer Humor Complexo Planeta Planeta Dobra Dobra Trovão Trovão Rocha Rocha Trabalho Trabalho Romântico Impressionar 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 Osso 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 Vásico 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 Porto 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 Farinha 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 Que vale a pena? 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 Vista 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 Hábito 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 Caçar 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 Ganho 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 Impressionar Impressionar Osso Osso Vásico Vásico Porto Farinha 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 Que vale a pena Que vale a pena Vista 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 Hábito 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 Caçar Caçar Ganho 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 Tosse 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 Desastre 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 Grampu 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 Grampo Diretor 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 Padronizar 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 Trigo 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 Admirar 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 Ladra-o 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 Piloto 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 Diferente 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 Tosse 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 Desastre Desastre Grampo Grampo Diretor 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 Padronizar 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 Trigo 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 Visiter Admirar A hefty Piloto Diferente Diferente Solo 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 Tiro 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 Aceita 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 Auxiliado 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 Auxiliar Resolver 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 Todo 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 Suave 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 Sentido 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 Jurar 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 Solo Solo Tiro 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 Movimento Movimento Aceita Aceita Auxiliar 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 Suave Sentido Sentido Jurar Jurar Diário 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 Estúpido 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 Ampla 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 Superar 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 Múbilia 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 Nação 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Arma de fogo 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Diário Diário Estúpido Estúpido Ampla 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 Superar Superar Mobília Mobília Nação Nação Em voz alta Em voz alta Muito pequeno Muito pequeno Arma de fogo Arma de fogo Confiar em Confiar em Senhor 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 Tartaruga 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 Milhão 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Voz 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 Sinto-as 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 Acho 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 Poluir 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 Inferior 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 Senhor Tartaruga Mulhão Mulhão Ao longo Ao longo Voz Voz Simples Simples Acho Acho Poluir Poluir Inferior Inferior Sete Sete Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Paz 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 Divertir 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 Emprestar 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 Amizade 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 Semente 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 Tarefa 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Previsão 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 Sobrinho 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 Um Negócio Um Negócio Paz Paz Divertir Divertir Emprestar Emprestar Amizade Amizade Senhante Senhante Tarefa Tarefa Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Previsão Previsão Sobrinho Sobrinho Amargo 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 Exato 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 Evitar 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 Calor 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 Costa 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 Aço 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 Uniforme 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 Preparar 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 Esfregar 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 Amargo 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 Cintura Cintura Exato 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 Evitar 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 Calor 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 Costa Cintura Diário Aço Teclado Hence Ouve Cintura Cuidado Aço Aço Uniforme Uniforme Preparar Esfregar Esfregar Gigante 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 Promessa 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 Lacuna 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 Sociedade 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 Favor 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 Campo 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 Factu Faktu 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 Puyeme 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 Engen Engenar 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Gigante Gigante Promessa Promessa Lacuna Lacuna Sociedade Sociedade Favor Favor Campo Campo Facto Facto Poema Poema Enganar Enganar Avise prévio Avise prévio Altamente 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 Complicado 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 Mistério 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 Latido 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Tendência 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 Stômeon 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 Pô 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 Levantar 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 Altamente Altamente Complicado Complicado Mistério Mistério Latido Latido Sempre que Sempre que Tendência Tendência Prisão Prisão Estômago Estômago Pó Pó Levantar Levantar Disposto 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 Fio 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 Rionçar 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 Névoa 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 Algozão 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 Justo 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 Casamento 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 Escalar 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 gritar 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 Rionçar Rionçar Névoa Névoa Algodão Algodão Justo Casamento Casamento Escalar Escalar Gritar Gritar Integrar Integrar União 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 Útil 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 Tecnologia 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 Março 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 Convidado 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 Elogio 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 Amplo 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 Sangue 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 oh você oh você oh você oh você culpa 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 união união útil útil tecnologia tecnologia março março convidado convidado elogio amplo amplo sangue sangue oh você oh você oh você culpa culpa clasificação 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 Classificação Dúvida 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 Perfeito 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 Milhares 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 Desenvolve 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 Cultura 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 Romance 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Comparecer 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 Arma 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 Classificação Dúvida Dúvida Perfeito Perfeito Melhores Melhores Desenvolve Desenvolve Cultura Cultura Romance Romance Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Comparecer Comparecer Arma Arma Grau 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 Dúzia 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 Gesto 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 Júnior 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 Cibonete 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 Inventar 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 Arrumado 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 Projeto 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 Dúzia. Inseto. Inseto. Gesto. Gesto. Júnior. Júnior. Sebonete. Sebonete. Inventar. Inventar. Arrumado. Arrumado. Projeto. Projeto. Folha. Folha. Doença. 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 Relaxar. 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 Informares. 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 Informares Carpinteiro 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 Aumentares 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 Derrotem 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 Comédia 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 Maneira 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 Além disso Além disso Além disso Comunidade 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 Doença Doença Relaxar Relaxar Informar Informar Carpinteiro Carpinteiro Aumentar Aumentar Derrota Derrota Média Média Maneira Maneira Além disso Além disso Além disso Comunidade Comunidade Obedecer 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 Prejuízo 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 Morto Acima Relação 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 Comparar 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 Concentrado 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 Agulha 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 Difícil Obedecer Obedecer Prejuízo 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 Provista Provista Morto Morto Acima Acima Relação Relação Comparar Comparar Concentrado Concentrado Agulha Agulha Difícil Difícil Difícilmente 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 Prêmio 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 Morango 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 Exercício 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 Retorna 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 Quartaira 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 É assim sendo É assim sendo É assim sendo É assim sendo Inundar 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 Decidir 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 Tubarão 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 Dificilmente Dificilmente Prêmio Prêmio Morango Morango Exercício Exercício Retorna 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 Carteira Carteira Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Inundar 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 Decidir Decidir Tubarão 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 Cubarão 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 Sincer 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 Surpresa 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 Opinião 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 Ganhar 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 Salto 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 Lavandria 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 Lavandaria Mueva 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 Colheita 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 Juntz 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 Quadra Quadra Sincero Sincero Surpresa Surpresa Opinião Opinião Ganhar 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 Salto 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 Lavanderia 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 Mueva 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 Colheita Colheita Juntz 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 Lá 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 Ferro 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 Remover 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 Peso 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 Subir 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 Orgulho 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 Contudo 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 Remédio 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 Em linha Rita Remédio 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 Lá, lá, ferro, ferro, remover, remover, peso, peso, subir, subir, orgulho, orgulho, com tudo. Remédio, remédio, em linha Rita, em linha Rita, Pena, Pena, Meio Ambiente, Meio Ambiente, Meio Ambiente, Deveria, 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 provar, 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 a floresta, a floresta, a floresta, a floresta, antepassado, 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 Seir, 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 Geração, 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 Guarda, 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 Foco, 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 Foco Trivel Meio ambiente Deveria Deveria Provar Provar A floresta A floresta Antepassado Antepassado Sair Sair Geração Geração Guarda Guarda Foco 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 Trivel Trivel Herói 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 Força Ver 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 Consiste Providenciar 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 Além 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 Chever 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 Fundo 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 Espaço 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 Causa 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 Herói 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 Força Força Viver 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 Consiste Consiste Providenciar Providenciar Além Além Alem Chaveiro 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 Cheveiro Fundo Fundo Espaço Espaço Causa Causa Seguro 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 Outro 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 Chorar 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 Sujeito 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 Borracha 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 Significar 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 Solteiro 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 Pressa 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 Alarme 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 Região 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 Seguro 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 Outro Outro Me O Chorar Chorar Sujeito Sujeito Borracha Borracha Significar Significar Solteiro Solteiro Pressa Pressa Alarme Alarme Região Região Castelo 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 Selecionar 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 Público Público PÚBLICUM PÚBLICUM ESPECIALMENTE 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 PÚBLICUM PÚBLICUM MEMÓRIA 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 MEMBRAR 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 De coça, de coça, de coça, de coça, Pálivo, Castelo, Castelo, Selecionar, Público, Público, Especialmente, Especialmente, Possível, Possível, Memória, Memória, Lembrar, Lembrar, Paciente, Paciente, Pacote, Pacote, Pálido, Pálido, Devo, 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 Descobrir, 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 Igual, 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 Renda, 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 100, 100, 100, Instante, 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 Izvição 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 Rabo 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 Prata 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 Comércio 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 Devo Devo Descobrir Descobrir Igual Igual Renda Renda Sem Sem Instante Instante Izvição 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 Rabo Rabo Prata Prata Comércio 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 Universo 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 Escopo Escriturário 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 Gramática 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 Proprio 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 Presso 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 Custo Preferir 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 Cebola 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 Recuperar 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 Universo Escópio Escópio Escriturário Escriturário Gramática Gramática Próprio Próprio Preço Preço Custo Custo Preferir Cebola Cebola Recuperar Recuperar Ordenar 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 Considerar 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 Contato 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 Diabo 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 Pipa 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 Sofra 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 Guerra 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 Evitas 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 Com 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 Resistente 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 Ordenar Ordenar Considerar Considerar Contato Contato Diabo Diabo Pipa Pipa Sofra Sofra Guerra Guerra Evitar 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 Com Com Resistente Resistente Acreditam 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 Inteligente Inteligente Águia 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 Honesto 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 Cumprimentar 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 Ponte 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 Sério 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 Resão 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 Tímido 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 Salve 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 Acreditam Acreditam Inteligente 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 Águia Águia Honesto 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 Cumprimentar 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 Ponte 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 Sério 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 Acredito Acredito Concordo Salve, salve, maçante, 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 clutar, clutar. Personalizadas, 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 torção, torção. Torção, torção. Tarifa Despertar Juventude 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 Surdo 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 Derramar Derramar Febre 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 Maçante 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 Coltar Coltar Personalizadas Personalizadas Torção Torção Tarifa Tarifa Despertar Despertar Juventude Juventude Surdo Surdo Derramar Derramar Febre Febre Ferramenta 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 Compartilhar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Produzir 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 Exportar 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 Oferta 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 Autor 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 Cotovelo 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 Nomear 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 A não ser Que A não ser Que A não ser Que A não ser Que Ferramenta Ferramenta Compartilhar Compartilhar Desenho animado Desenho animado Desenho animado Produzir Produzir Exportar Exportar Oferta 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 NOMEAR A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE GOLPE 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 DIÁRIO 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 INTRODUZIR 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 CARVÃO 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 Colar 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 Transporte 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 Tampa 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 Perdão 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 Honra 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 Lama 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 Golpe Golpe Diário 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 Introduzir Carvão 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 Colar Colar Distêm familiar Port George Carvão Saúde 若 Os honra lama lama eleger 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 segredo 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 assindo 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 durante 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 devicar 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 convite 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 situação 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 aze oficial eleger eleger segredo assíduo assíduo durante 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 dedicar dedicar convite 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 entrar entrar situação situação asa asa oficial oficial ocorrer 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 personagem personagem marinha 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 futuro futuro a futuro a futuro a futuro a futuro conversa 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 são menor 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 peça peça pesa 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 Mordida 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 Garganta 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 Aconselhar 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 Ocorrer Ocorrer Personagem Personagem Marinha Marinha Futuro Futuro Conversação Conversação Menor 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 Peça Peça Mordida Mordida Garganta 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 Aconselhar 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 Eumentar 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 Elementar 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 Animado 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 Andorinha. 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 Medo. 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 Palco. 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 Cérebro. 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 Permitir. 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 Violento. 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 Graduado. 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 Desperdício. 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 Elementar. Elementar. Animado. Animado. Andorinha. Andorinha. Medo. Medo. Palco. Palco. Cérebro. Em seguida. Cérebro. Code. Cérebro. Inc siis, Jane. Graduado Desperdício Desperdício Compor 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 Leve 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 Registro 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 Departamento 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Arnav 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 Desejo 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 Posada 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 Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Em vez Em vez Em vez Compor 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 Leve Leve Registro 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 Departamento Departamento Em vez de Em vez de Em vez de Desejo 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 Pousada 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 Bate papo Bate papo Bate papo Em vez Em vez Criu 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 Bermeiro 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 Mês 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 Sotaque Sutaque 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 Árcum 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 Arco Masculino 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 Acontecer 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 Poder 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 Céu 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 Inveja 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 Céu Céu Verbeiro Verbeiro Mês Mês Sotaque 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 Arco Arco Masculino 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 Acontecer 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 Poder 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 Céu 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 Inveja 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 Variar 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 Repolho 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 Física 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 À Desde dass Desde À Desde há Suceder 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 Limora 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 Trancar 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 Aldeia 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 Através 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 Concertar 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 Variar Variar Repolho Repolho Física Física Desde a Desde a Suceder Demora Demora Trancar Trancar Aldeia Aldeia Através Através Consertar Consertar Nem 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 Defender 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 Conter 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 Dicionário 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 Anunciar 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 Pressione Pressione, 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 aceitar, 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 aceitar. Pressione, pressione, nodo, aceitar, 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 o égar. expressar 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 nem nem defender defender conter conter dicionário dicionário anunciar anunciar pressione pressione aceitar 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 princípio princípio raiz expressar 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 guache 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 perders 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 Alma 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 Insistir 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 Perda 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 Mensagem 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 Coção 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 Falhou 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 Redação 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 Gas 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 Exame 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 Perderse Perderse Alma 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 Insistir Insistir Perda 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 Mensagem 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 Querida 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 Hospedeiro 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 Lançar 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 Capacidade 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 Minguem 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 Fábrica 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 Aguentar 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 Desapontado 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 Imagina 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 Estrutura 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 Querida Querida Hospedeiro Hospedeiro Lançar Lançar Capacidade Capacidade Ninguém Ninguém Fábrica Fábrica Aguentar Aguentar Desapontado Desapontado Imagina Imagina Estrutura 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 Bombear 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 Ferver 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 Electricum 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 Solta 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 Reclamar 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 Perdoar 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 Função 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 Orar 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 Vazo 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 Curso Curso Bambiar Bambiar Ferver 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 Elétricum Elétricum Solta Solta Reclamar 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 Orar Vazo Vazo Trilho 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 Ninho 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 Talento 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 Espero 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 Vão 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 Sluitari Sluitari Real 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 Cadeia 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 Empresa 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 Conjunto 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 Trilho Trilho Nenhum Nenhum Talento Talento Espero Vão Vão Solitário Solitário Real Real Cadeia Cadeia Empresa Empresa Conjunto Conjunto Partida 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 Tempestade 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 Propriedade 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 Prazer 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 Bravo 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 Diligente 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 Sabedoria 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 Araia 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 Amgrontas 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 Partida Partida Culpado Culpado Tempestade Tempestade Propriedade 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 Amgrontas 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 Sabedoria Areia Areia Amedrontar Amedrontar Estrangeiro 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 Em 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 Universidade 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 Conduzir 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 Fêmea 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 Momento 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 Até 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 Formato 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 Segue 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 Excelente 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 Estrangeiro Estrangeiro Em Em Universidade Universidade Conduzir Fêmea Fêmea Momento Momento Até Formato Formato Segue Segue Excelente Excelente Troca 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 Figura 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 Solido 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 Especial 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 Acidente 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 Interesse Interesse Relatório 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 Temperatura 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 Enquanto 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Troca Troca Figura Figura Solido Solido Especial Especial Acidente Acidente Interesse Interesse Relatório 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 Temperatura Temperatura Enquanto Enquanto Lidar com 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 Coragem Morciaria 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 Verdade 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 Músculo 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 Coveniente 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 Acordado 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 Dor 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 Manga 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 Depender 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 Prefeito Prefeito Coragem 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 Morciaria 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 Verdade 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 Morciaria Criador Dor. Manga. Manga. Depender. Depender. Empregar. 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 Importante. 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 Ponto. 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 Respeito. 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 Documento. 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 Caridade. 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 Propósito. 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 Antigo. 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 Difundido. 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 Se. Se. C. C. Empregar. Empregar. Importante. Importante. Ponto. Ponto. Respeito. Respeito. Documento. Documento. Caridade. Caridade. Propósito. Propósito. Antigo. Antigo. Difundido. Difundido. Se. Operar. 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 Juiz. 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 Empréstimo. 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 Internacional. 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 Reduzir. 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 História. 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 Louco. 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 LOUCO EVENTO 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 ELEMENTO 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 GOSTO 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 OPERAR OPERAR JUIZ JUIZ EMPRÉSTIMO EMPRÉSTIMO INTERNACIONAL REDUZIR 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 HISTÓRIA HISTÓRIA LOCO 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 EVENTO 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 ELEMENTO ELEMENTO FOUND16 GOSTO 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 Aparecer Orgulhoso 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 Refeição 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 Clima 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 Perigo 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 Coisa 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 Limitar 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 Durido 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 Semente 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 Frente 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 Aparecer 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 Clima Perigo Perigo Coisa Coisa Limitar Limitar Durido Durido Semente Semente Frente Frente Cliente 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 Brilho 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 Picante 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 Vizinho 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 Incentivar 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 Academia 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Reunir 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 Buraco 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 Debaixo 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 Cliente Cliente Brilho Brilho Picante Picante Vizinho Vizinho Incentivar Incentivar Academia Academia Pedir emprestado Pedir emprestado Reunir Reunir Buraco Buraco Debaixo 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 Greve 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 Amulidade 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 Rota 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 Adolescente 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 Área 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 Tradição 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 Parece Concurso Sobrinha 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 Capaz 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 Greve Greve Habilidade Habilidade Rota Rota Adolescente 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 Área Área Tradição 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 Parece Concurso Concurso Sobrinha Sobrinha Capaz Capaz Cidadão 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 Casal 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Idiota 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 Justa 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 Massivo 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 Multidão 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 Olavo 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 Diminuir 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 Azidar 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 Cidadão Cidadão Casal Casal Com um ouro Com um ouro Idiota Idiota Justa Justa Massivo Massivo Multidão Multidão Ao lado Ao lado Diminuir 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 Azidar Azidar Gerir Juri 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 Tender Entender Tender 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 Aplique. Cruze. 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 Truque. 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 Exemplo. 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 Geral. 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 Pol. 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 Pot. 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 Gerir. Gerir. Tenir. Tenir. Tender. Tender. Aplique. Aplique. Cruze. Cruze. Truque. Truque. Exemplo. Exemplo. Geral. Geral. Polo. Pôl Pôts Pôts Câsultari 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 Excavação 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 Fronteira 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 Ilha 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 Realizar 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 Comprimido 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 Deserto 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 Molhado 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 Chão 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 Ansioso 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 Consultório Consultório Excavação Excavação Fronteira 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 Ilha 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 Realizar 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 Comprimido 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 Deserto 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 Molhado 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 Realizar Amor records Un Concernende Pensando Em Estão secretário 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 cumprimento 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 reparar 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 vitória 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 imposto 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 a principal 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 funcionários 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 Dívida 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 Respiração 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 Importam Importam Secretário Secretário Cumprimento Cumprimento Reparar Reparar Vitória Vitória Imposto Imposto A principal A principal Funcionários Funcionários Dívida Dívida Respiração 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 Torn 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 Abaixo 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 Resposta 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 Ataque 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 clash Casar Ort Torn Ataque Luta 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 RESTREAR 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 Possivelmente 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 Resultado 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 Queimar 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 Tor Tor Abaixo Abaixo Resposta Resposta Ataque Ataque Casar 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 Luta Luta RESTREAR RESTREAR Possivelmente Possivelmente Resultado Resultado Queimar 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 Depressivo 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 Grosso 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 Envolver 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 Transmissão 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 Tramo 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 Vliberar 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 Librar Existir 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 Esforço 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 Prática 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 Voar 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 Depressivo Depressivo Grosso Grosso Envolver Envolver Transmissão Transmissão Ramo Ramo Librar Librar Existir 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 Esforço Esforço Prática Prática Voar Voar Raramente 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 Nervoso 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 Soldado 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 Pouco 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 Proveja 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Fundição 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 Servir 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 Arrepender 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 Teto 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 Raramente Raramente Nervoso Soldado Soldado Pouco Pouco Proveja Proveja Aceno Aceno Com a Cabeça Aceno Com a Cabeça Fundição Fundição Servir Servir Arrepender 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 Teto 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 Imagem 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 Forma 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 Custoneiro Costoneiro 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 Breve Embrujo Balanço Menção 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 Carregar 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 Discutir 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 Imagem Imagem Forma Forma Costumeiro Costumeiro Preve Preve Embrulho Embrulho Balanço Balanço Menção Menção Carregar Carregar Confortável 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 Discutir 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 Plassão 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 Sessão Templo 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 Tribunal 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 Linha 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 Conta 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 Charme 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 Capitão 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 Campanha 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 Guia 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 Plação Plação Sessão Sessão Templo Templo Tribunal Tribunal Linha Linha Conta Conta Charme Charme Capitão Capitão Campanha Campanha Guia Guia Claro 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 Acertar 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 De repente De repente De repente De repente Objetivo 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 Silêncio 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 Entrada 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 Local 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 Fresco 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 O O O O O O Fume 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 Claro Claro Acertar Acertar De repente De repente Objetivo Objetivo Silêncio 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 Entrada 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 Local 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 Fresco 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 O O O Filme 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 Des princípio Alegria Afrita Algh際 Alegria Algh際 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 Junção Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Corrida 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 Voto 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 Liberdade 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 Em dobro Em dobro Em dobro Superfície Superfície Sombra 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 Grande 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 Alegria 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 Junção Junção Em outro lugar Em outro lugar Corrida Corrida Voto Liberdade Liberdade Em dobro Em dobro Superfície Superfície Sombra Sombra Grande Grande Colina 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 Humano 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 Contratar 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 Grosseiro 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 Nível 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 Pazinho 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 Tor 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 Altura 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 frase 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 colina colina humano humano contratar contratar grosseiro grosseiro nível nível pausinho pausinho torre torre altura 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 contra contra frase frase de fato de fato de fato de fato pelosos 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 corrigir 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 envergonhado 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 Ativo 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 Oceano 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 CORREDOR IMPORTAR 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 SUPERIOR 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 DE FATO DE FATO PIEDOSOS PIEDOSOS CORRIGIR CORRIGIR ENVERGONHAVO 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 ATIVO ATIVO OCEANO OCEANO NEGAR NEGAR CORREDOR CORREDOR IMPORTAR 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 SUPERIOR SUPERIOR Calma Militares 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 Salário 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 Senhor 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 Receber 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 Descrever 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 Tentativa 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 Borboleta 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 Independente 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 Compra 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 Calma Calma Militares Militares Salário Salário Senhor Senhor Receber Receber Descrever Descrever Tentativa 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 Borboleta 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 Independente 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 Compra Compra Forno 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 Cancelar 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 APERTAR FORTUNA ANSIOSO 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 NATUREZA 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 POTRÃO 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 REFORMA 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 FORNO 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 CANCELAR CANCELAR AMOSTRA 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 APERTAR 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 FORTUNA 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 NATUREZA POTRÃO 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 BATIDA BATIDA COMPLETO 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 NOTA 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 ESCRAVO 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 Horrôn 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 Lixo 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 Entre 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes. Erro. 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 Certo. 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 Batida. Batida. Completo. Completo. Nota. Nota. Escravo. Escravo. Horror. Horror. Lixo. Lixo. Entre. Entre. Duas vezes. Duas vezes. Erro. Erro. Certo. Certo. Unha. 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 De acordo com. De acordo com. De acordo com. De acordo com. Eutrónicos. 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 Excitares. 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 Aventura. 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 Experimentares. 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 Contrastes. 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 Valor. 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 Conquistar. 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 Ordem. 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 Unha. Unha. De acordo com. Eutrónicos. De acordo com. Eutrónicos. Eutrónicos. Excitares. Excitares. Aventura. Aventura. Experimentares. Experimentares. Contrastes. Contrastes. Valor. Valor. Conquistar. Conquistar. Ordem. Ordem. Lei. 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 Comum. 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 Confundir. 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 Mentira. 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 Mentira Marca 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 Fluxo 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 Vista 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 Dobrar 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 Falta 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 Equilibrar 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 Lei Lei Comum. Comum. Confundir. Confundir. Mentira. Mentira. Marca. Marca. Fluxo. Fluxo. Lista. Lista. Dobrar. 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 Falta. Falta. Equilibrar. Equilibrar. Espalhar. 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 Problema. 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 Aluno. 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 Educado. 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 Presente. 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 Preambular. 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 Combustível. 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 Desafio. 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 Imenso. 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 Examinar. 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 Espalhar. Espalhar. Problema. Problema. Aluno. Aluno. Educado. Educado. Presente. Presente. Perambular. Perambular. Combustível. 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 Desafio. Desafio. Imenso. Imenso. Examinar. Examinar. Competir. 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 Chateado. 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 Cronograma. 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 Destruir-se. 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 por pouco por pouco por pouco por pouco pertencer 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 cego 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 necessário 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 caminho 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 concha concha competir competir chateado chateado cronograma cronograma destruir destruir por pouco por pouco por pouco pertencer 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 cego cego necessário 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 Secum, 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 veia, 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 Ninho, 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 Faculdade, 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 Cura, 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 Vista, 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 Val, 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 Val Dentro 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 Líquido 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 Século Século Bahia Bahia Ninho Ninho Faculdade Faculdade Cura Cura Lista Lista Val Val Visão Visão Dentro Dentro Líquido Líquido Médio 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 Fornecem 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 Congelar 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 LIDAR 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 INTENTAR 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 QUADRO ARMAÇÃO QUADRO ARMAÇÃO QUADRO ARMAÇÃO QUADRO ARMAÇÃO NÓS 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 NOS A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA PROTEGER 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 Admitem 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 Médio Fornecem Fornecem Congelar Congelar Lidar Lidar Intentar Intentar Quadro Armação Quadro Armação Nós Nós A fumaça A fumaça Proteger 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 Admitem 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 Cansado 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 Pista 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 Multiplicar 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 Companheiro Companheiro Pia 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 Função 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 Educar 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 Tratar 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 Cansado Cansado Médico Médico Pista 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 Companheiro Companheiro Pia 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 Função Função Revisão Educar 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 TRETAR